Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz lembrar um coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não vi outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem e vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar um coração que implora O meu corpo te procura O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não vi outra saída Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Dizem tudo o que foi bom e eu te peço um coração que implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Agora Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E o meu nome em sua agenda rabiscado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca a agenda E quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Música 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 Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste Agora é tão triste Sente falta de você E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembra ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu Que você me escreveu Quando eu te conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei Contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor... Música Hoje eu me sinto no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada Com medo dos seus pais Seus olhos me olhavam Mas fingia não me ver E quando olho Pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Tô sentindo a sua ausência Tô sentindo a sua ausência da sua a menina que nasceu só para mim Foi a menina que nasceu só para mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Eu ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e meu coração andam abatido Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Eu ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você vai me matar A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabruxar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui o seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas Num papel com mim Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas Num papel com mim Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Amém Tanto amor que um dia sonhei, hoje eu tenho na vida Já não sei o que seria de mim se não fosse você Esse jeito de olhar, esse riso, essa voz tão macia É o meu paraíso, é meu mundo, é meu bem e querer Se eu tenho você do meu lado, do que mais preciso Você sabe me fazer feliz e me ajuda a me ver Você diz tantas coisas bonitas que eu gosto de ouvir Só existe um caminho a seguir E ele sempre me leva até você Você comigo faz o que quer e me consome Do seu amor tenho fome Me enche de amor e prazer Eu quero me empreender, me desenvolver em seus braços Eu quero te amar sem cansaço e viver só pra você Quando o amor que um dia sonhei, hoje eu tenho na vida Já não sei o que seria de mim se não fosse você Esse jeito de olhar, esse riso, essa voz tão macia É o meu paraíso, é meu mundo, é meu bem e querer Se eu tenho você do meu lado, do que mais preciso Você sabe me fazer feliz e me ajuda a me ver Você diz tantas coisas bonitas que eu gosto de ouvir Só existe um caminho a seguir E ele sempre me leva até você Você comigo faz o que quer e me consome Do seu amor tenho fome Me enche de amor e prazer Eu quero me empreender Me desenvolver em seus braços Eu quero te amar sem cansaço E viver só pra você Você comigo faz o que quer e me consome Do seu amor tenho fome Me enche de amor e prazer Eu quero me empreender Me desenvolver em seus braços Eu quero te amar sem cansaço E viver só pra você Quero beber na sua boca Como se fosse uma velha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair E se eu cair Que cair teu abraço Se eu morrer Que morra de desejo Adormecer dizendo que me ama E te acordar com o beijo Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair Que estou apaixonado Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado 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 E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo 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 Como eu Comigo Me convencer que o amor virou uma ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem E se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era um momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites viram Todas tão vazias em mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem E se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era um momento de amar com você Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem E se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era um momento de amar com você 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 Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui do meu peito De que jeito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Quando tento me divertir Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em mim Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Se você ainda quiser voltar Não demora Não demora Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil 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 viver assim Você está grudado em mim Bom demais Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Não toque essa música Pois ela recorda triste Uma boca e perdi Dizem que um homem não sobe Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Sei quando essa canção Ela ouve tocar Mesmo nos braços E outras Vibrando no amor Recordar a nossos filhos Um lar que foi seu Então vai chorar Então vai chorar De saudade Assim como eu Não toque essa música Que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não sobe Quando sente saudade Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não sobe Quando sente saudade Mas na verdade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Mas na verdade Essa música fere O meu coração Não toque essa música Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me perdi a sua vida Muito mais do que devia Enquanto a noite é de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consegui esquecer as notícias Que você diz nessas horas Já perdi mas não posso Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Desde que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tentou Tentou É noite o carro está fugindo Parecendo pena Voando Voando pecho em campinas Na via Anhanguera Já estou vendo a loja linda e doce ribeirão Toda iluminada Feito céu no chão Da noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como paz na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Ei, tubiária Entrando em Goiás Quase que eu decolo E feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei A minha silva na cesta A minha silva na cesta É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas acho que valeu a pena Tanta correria Eu quero estar nos braços dela Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Não deu pra segurar Amigos daqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas me evita me olhar pra eu não perceber Se você já não me ama, me desculpa agora Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Aline Silva na Seresta Aline Silva na Seresta Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também eu vou sofrer Mas vale a pena tentar Música Uhmm 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 Sendo assim, vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim, eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim, qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim, vou procurar me esquecer Sei que também eu vou sofrer Mas vale a pena tentar Sendo assim, qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim, vou procurar me esquecer Sei que também eu vou sofrer Mas vale a pena tentar Música Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei, palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor Só quero o seu amor Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho, é seu nome que eu te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho, é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho, é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho, é seu nome que eu chamo Eu só sei dizer te amo, te amo Como eu te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo E nasci em um cilindro rodeado de cedo, Tocamou do vento no sertão, De madrugas, ouviu com o rural, E na cor, de dia, que era no cama e chava, A linha em cor, de força, e no pinto, Criando uma nação rodeada de amor, E teve um pequeno batalhão para a rua, A minha vida, a minha vida, a minha vida, Bora, zamponeira! Bora, balançar, brigando! Bora, 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 bora E aí 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 Sabe Sabe Quanto tempo eu não te vejo, cada vez você distante Mas eu gosto de você, porque, sabe Eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber, só você Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é meu talismã Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade, vê se troca a minha solidão por é Pra valer o meu viver Sabe, quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você, porque, sabe Eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber, só você Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é meu talismã Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois Que joga fora nossos medos Mais saudade, diz pra ela Mais saudade, vê se troca a minha solidão por é Pra valer o meu viver Mais saudade, diz pra valer o meu viver Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro, eu sei Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ficou no seu quarto Lembro que ele estava inteiro, eu sei Quanto existia ilusão Tô ligando agora Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Nessál thu 두 , por isso estou passando É um espaço Em todos a quanto tempo Barreto Auter Ilfr until E tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa culpa, já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez Final da história, você se enlou mais uma vez E quando o rio busca o mar, você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor, faço amor, como eu nunca fiz Me perco a cabeça, me deite em seu corpo E eu sem juízo, faço seu jogo Eu sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Eu faço de tudo pra te agradar Te entrego em seus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Me perco a cabeça, me deite em seu corpo E eu sem juízo, faço seu jogo Eu sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Eu faço de tudo pra te agradar Te entrego em seus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui